Bom dia, flor do dia! Tudo bem com você? Eu ia te chamar, você levantou antes de eu te chamar. Eu ia no quarto te chamar já. Você sabe que dia que é hoje? Tá perdida no tempo, né, nessa quarentena. Fala oi com o pessoal, que a mãe tá gravando aqui. Oi, pessoal. Tudo bem? Sua rotina aqui de quarentena. A gente vai ver o que você tá fazendo, hein? Então até já. Escovou o dente, pessoal. Agora eu sei que pessoal, posso falar bem pertinho com vocês com os dentinhos escovados, porque ninguém merece, né? Verdade. Então, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra fazer... Que dia que é, né? Já tem porquê as conversas. Hoje a gente tá, acho que no décimo segundo dia de quarentena. Tá, décimo segundo dia de quarentena. E pessoal, hoje... É, assim... Eu acordo... Antes dessa quarentena, gente... Eu tô com saudade de ir pra escola. Eu acordava às seis horas da manhã. Porque eu ia na escola de manhã. Então, nessa quarentena, eu e meu irmão, gente, estamos acordando um pouquinho tarde, né? Tá indo dormir um pouquinho mais tarde, né? Isso é bom, né? Que dá pra vocês disserem, dá pra te falar com vocês. Então, agora eu vou tomar o meu café. E o meu café, pessoal, eu tomo leite com... Ah, ele falou leite com toddy. É leite com café. Café com leite, quer dizer, né? E bolacha de maineiro. Ela tomava, pessoal, só suco, né? Todo dia eu tinha que fazer um suquinho natural. Aí eu enjoei suco e comecei a tomar café com leite, pessoal. Já me segue lá no Instagram e no TikTok, tá? Eu trouxe as várias fotos. O Guinho... Gente, ele derrubou a suteira. Pera aí, deixa a gente consertar aí. Tchau, tchau. Então, Terejinha, então, acabei de tomar o meu café. E agora que eu tô na quarentena, né? Eu sempre gosto de dar um pouquinho de manhã. Então, vamos lá ler um livro. Agora eu tô lendo um livro muito legal que eu... Qual o livro que você tá lendo, filha? O Piquê do Príncipe. Já tá em que página? Dezoito. Então, pessoal, eu já troquei de roupa, menos a camiseta, né? Eu coloquei uns shorts, arrumei esse cabelo aqui, né? Fiquei mais bonita, né? Mais apresentável do que de manhã, né? É, agora sim. E um dos meus hobbies, pessoal, que eu amo fazer, é letrins. Então, eu peguei essas duas brushes. Essa caneta aqui da Compactor Fina, ó. E eu peguei essa Cis Color Jungo Vermelha pra fazer um letrins bem legal pra vocês. E esse letrins, pessoal, é pra você fazer isso, tá bom? Então, vamos lá, mãe. Vamos... Vem gravar aqui. Sabe fino, desce grosso, pessoal. Ó, vou fazer aqui pra vocês verem. Fique. Vem gravar aqui. Então, pessoal, eu terminei aqui de fazer os dois corações. Agora, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer o letrins, só que aí eu vou dar uma decorada. Então, vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Eles trabalharam bastante Pessoal, já ficou pronta aqui As panquecas Americanas Deu bastante pessoal, eu já comi uma E eu fiz pessoal Um brigadeiro de Micro-ondas Um brigadeirinho cremoso aqui de micro-ondas Que dá pra passar No pão Fica parecendo Nutella A falsa Nutella Então deixa eu chamar ela Na Vem tomar o seu cafezinho aqui da tarde O lanchinho Vamos ver se ela vai Gostar pessoal É uma coisa que você gosta Panqueca? É, isso daí é só de vez em quando Essas gordice, viu? E a mãe fez, ó Brigadeirinho Falsa Nutella pra você passar Eu não acredito nisso Isso daí é só de vez em quando Pode ser sempre não Tá com as mãos lavadinhas? É, minha filha Tava amarrada, hein? Tá com fome Tá com fome, hein? Pessoal Depois Depois daquela hora do almoço Eu tô com muita fome E a mãe fez você trabalhar bastante hoje, né? E o pessoal tá me fazendo casa Mas eu acho que o vídeo já tá bem longo, né mãe? Isso, já tá O dia hoje foi bem produtivo Eu não queria me despedir deles Mas tem outros dias A quarentena vai durar bastante Bastante coisas diferentes a gente vai fazer E a gente pode mostrar pra eles, né? É verdade Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele super like Se inscreve no canal Pra você que não é inscrito E ativa o sininho da notificação Pra ficar por dentro de todos os novos Aqui no canal, tá bom? E segue a gente no Instagram E no TikTok Eu vou deixar passando os dois aqui embaixo Então Um beijo no coração de cada um de vocês Tchau e até o próximo vídeo Acompanhem aí nosso vídeo de quarentena E se cuidem Isso mesmo Lavem as mãos Fiquem em casa Usem álcool em gel Dormam bastante Brinquem Brinquem E ajudem a mamãe E façam missão Porque quarentena Não é Férias Tchau, tchau Beijos